Olá pessoal, meu nome é Thiago Torres, você pode não me conhecer, mas provavelmente já ouviu falar da minha história. Eu era um dos passageiros do voo que se acidentou em Belo Horizonte no dia 21 de outubro do ano passado, de 2019. Quatro pessoas morreram naquele dia e eu fui socorrido para o João XXIII com 55% do meu corpo queimado. Quando eu acordei do coma no oitavo dia, uma das primeiras coisas que a minha esposa me falou era que eu podia ficar tranquilo, que o pessoal da Prudente já estava cuidando de tudo. Então, naquele momento, eu não sabia ainda se eu teria pernas, se eu teria mãos e como que ia ser dali para frente. Mas, pelo menos, uma tranquilidade eu tinha, que era saber que o respaldo financeiro eu teria. Era um problema a menos para se preocupar. Então, esse vídeo é para você que está em dúvida, se não, não é, ah não, a minha vida é perfeita, eu tenho uma saúde perfeita, tudo está perfeito na minha vida. E está em dúvida se deve ou não fazer um plano da Prudente. O meu conselho para você, faça sem medo. No momento que eu mais precisei, foi a resposta mais rápida que eu tive. Então, faça. Em 20 segundos a sua vida pode simplesmente mudar. Foi exatamente o que aconteceu comigo.